Oi, oh, oh, oi, oh, oh, é a nova geração da putaria Pois, pois, pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Não vou ser errada pra você, boda, briga Faz sua puta, sua badia Não vou ser errada pra você, boda, briga Vai sua puta, vai, 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 vai suma badia Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai safada, vem safada, vai safada, vem safada Vai na vara, sobe na vara Faz o quadrado de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara, vai na vara Sobe na vara, sobe na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra E aí, DJ Thiago Mendes? Solta essa porra, vai! DJ Thiago Mendes Eu tava meio devolvido no nome desse mundo Pois ela vai caosar Vai poder comprar com tudo até o dia florear A mulher que é sacanagem 24 horas por dia Não vai ser errada, você bora pica Faz sua puta, sua vadia Não vai ser errada, você bora pica Não vai ser errada, você bora pica Faz sua puta, sua vadia Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só, puta, só vazia Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Vai na vara, sobe na vara Faz o quadrado de na vara Hoje quero te ver pelada, porra Vai na vara, vai na vara Sobe na vara, sobe na vara Hoje quero te ver pelada, porra E aí DJ Thiago Mestre, solta essa porra, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado